E aí galera, beleza? Tô de volta pra mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de dica Certo? Quem perguntou essa dica foi o Jorge, ele é da Bahia Certo? E eu vou estar respondendo A dúvida dele, que é como faz pra incluir Um kill na programação Beleza? Então pra quem não me conhece Sou o Xuxa e esse é o seu ProHash Slash Galera, o seguinte Esse vídeo que eu vou fazer hoje Eu já tirei no canal, mas eu podia passar Só o link pro menino, pro Jorge E tava tudo certo Porém, como esse vídeo foi gravado Na época que eu gravava vídeo com celular ainda Entendeu? Que eu não sabia fazer captura de tela Nada, bem no comecinho Então eu vou refazer ele Pra ele ficar mais legal Só que em vez de lançar ele Lá na frente Eu vou colocar ele no lugar da aula 5 Então, esse vídeo aqui vai se tornar a nova aula 5 E a gente vai aposentar esse daqui Que tá gravado em celular Beleza? E eu vou, lógico Esse vídeo era bem pequenininho Era só uma dica rápida E eu vou dar uma complementada Uma explicada melhor na situação Então galera Não esquece de avaliar Não esquece de deixar o like Certo? Compartilhe o vídeo Se vocês puderem também E Se vocês quiserem ser VIP Dá uma ligada pra mim aí Pra gente poder tá Fazendo o cadastro de vocês Tá ok? Então vamos pra aula Que é o mais importante Inclui um Q Certo? Eu tenho aqui Minha lista de Q Quando você quer acessar Sua lista de Q Você pode criar essa vista Certo? A lista de Q Ou você pode Clicar com o botão Ao contrário do mouse Que você vai ter Sua lista de Q Certo? Então beleza Vamos supor que você Tá fazendo uma programação Certo? Vou lá na minha Área de programação Ó Eu vou apagar aqui Isso daqui Pra gente poder gravar aqui Certo? Vou dar um select Gravei o select Off e off Delete Beleza? Vamos supor Eu gravei os moves apagados Abri eles Gravei Criei um segundo Q Por enquanto tem uma novidade Certo? Coloquei uma cor vermelha Gravei Coloquei a cor azul Gravei Desliguei Gravei Certo? Então eu tenho Minha programação aqui Abriu 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 Fechou Só que na hora que eu tava gravando Eu pulei o verde Certo? Eu queria que pegasse todas as cores Na sequência Eu queria primeiro o vermelho Depois o verde E depois o azul Então Eu esqueci do verde Eu quero incluir o verde na programação Como que eu vou fazer? Certo? Eu vou pegar os aparelhos Vou chamar eles Certo? Eu tô no Q5 Certo? Vou abrir aqui Pra olhar Eu vou colocar nome nos kills Que fica mais fácil Da gente tá Fazendo Pra não precisar ligar o 3D Então aqui É o BO É apagado Aqui também tá apagado Aqui abre Em branco É bom que vocês também já veem Como que faz pra colocar nome Pra quem não sabe Tá vendo? Clica com o botão ao contrário do mouse E escreve Vermelho E aqui É o azul Certo? Vamos conferir Branco Vermelho Azul E apaga Daí eu esqueci do verde Eu quero incluir o verde na programação Então vamos lá Existem algumas maneiras diferentes de você gravar Eu vou explicar algumas pra vocês aqui Beleza? Então vamos lá Ó Dei o GO GO Ó Parei no vermelho O vermelho é o 3D Eu quero colocar o verde Entre o vermelho e o azul Certo? Então vamos lá Eu vou pegar Chamar os aparelhos Colocar em verde Certo? E vou Dar um STORY Quando você coloca a numeração Ele já escreve aqui O automático 3.1 3.1 Porque é mais que 3 Menos que 4 Vou dar o ENTRO Nesse momento Depois eu vou explicar isso melhor Mas como você não tem tricking Você está trabalhando com cor Você não tem trick Entre um Atributo e outro Ó Aqui está vermelho Completo Aqui está azul completo Sem trick Então você Tanto faz Qualquer uma coisa que você escolher Vai dar o mesmo comando Eu vou fazer os 3 Ó Sem nada Incluir o verde normal Se eu der um 3.1 Que o ONLY Incluir o verde normal Se eu der um Um STORY 3.1 E colocar o O TRAGING SHIELD Incluir o normal Então nesse caso Que você tem Uma cor antes E uma cor depois Tanto faz Qualquer opção de cópia Que você colocar Ele vai ter o mesmo resultado Certo? Você conseguiu Arrumar seu kill aqui Certo? Quando você termina De arrumar o kill Você pode Renumerar Mas eu vou deixar Para renumerar Lá na frente Porque a gente vai ter Mais exemplos Para dar aqui Beleza? Então Vou apagar Agora explicando A parte do TRAGING Do kill ONLY Eu vou usar O seguinte Eu vou pegar E vou incluir O verde Depois do azul Inclui o verde Entre o 4 e o 5 Depois do BO Só para a gente ver O que acontece Para deixar claro Galera Eu vou Mostrar os principais Comandos De incluir Kill Entendeu? Eu não vou ficar Tipo pegando Todos os comandos De story E explicando Porque senão Ia ser aula de story Em vez de ser aula De incluir kill Beleza? Então vamos lá Agora Eu vou Vamos supor Que eu quero Incluir o verde Aqui embaixo Eu vou incluir Aqui embaixo Para mostrar Uma peculiaridade Para vocês Certo? Presta bem atenção Aqui a gente abre Em branco Só que Não é branco Abre com ausência de cor Eu já expliquei Que é diferente A ausência de cor de branco Em outras aulas Depois vem para vermelho Depois vem para azul E morre no azul Certo? Se você abrir O aparelho aqui Ele morreu no azul Certo? Daí vamos supor Que você quer Incluir o verde Aqui no meio Certo? Entre o 4 e o 5 Você clica aqui Chama o verde Ó Você deixa no azul Chama o verde Dá um story 4.1 Enter Ó O que aconteceu? Ele mudou para verde E Morreu no verde Se você abrir aqui Ele está morto no verde Vou voltar aqui Agora se eu pegar E fizer a mesma coisa Ó Parar no azul Chamar o verde Dá um story 4.1 Entra E colocar o kill only Ó Ele mudou para verde E Retornou para azul Porque Eu pedi para gravar Só esse kill Eu não quis que ele interagisse Com o kill de baixo Então o kill de baixo Continua uma cópia Do kill de cima E Eu só incluí um kill novo Aqui no meio Entendeu? Essa está aí a diferença Às vezes na programação Você quer colocar um ataque Alguma coisa Que vai fazer Só uma Uma coisinha ali Daí você pode Incluir dessa forma Certo? Continuando aqui Ó Eu vou selecionar Eu não vou dar gol Vou selecionar o aparelho E vou chamar a cor Lógico que a gente não está vendo aqui Né? Mas A gente sabe que está selecionado Story 3.1 Ó Vai normalmente Está vendo? Você não precisa Estar parado no kill anterior Para você mexer Você pode estar em qualquer lugar Ó Deixa eu voltar o story aqui Ó Está em qualquer lugar Da programação Está lá No último Se eu chamar os aparelhos Colocar a cor Story 3.1 Gravou o verde aqui De boa Está vendo? Então assim Você não precisa Parar Eu sempre estava parando Aqui na frente Isso é desnecessário Só que você precisa Aqui Por exemplo Se você vir aqui Clicar só no verde Deixa eu primeiro Tirar né? Ó Se você vir aqui Você não seleciona nada Clicou no verde Ó Story 3.1 Ó Ele vai fazer uma cópia Do vermelho Está vendo? Ó Ele não vai mexer Só porque você clicou no verde Não Você teria que transformar Em verde mesmo E se você Tem que tomar cuidado Com esses detalhes Aqui Ó Se você pegar Sem selecionar Clicar no verde Story Que o 3.1 Eu aperto o C Tem uma maneira de apertar o C Story 3.1 Story Que o 3.1 Ó Ele gravou o verde Porém Ele gravou O show todo Tudo que tinha verde Entendeu? Não é isso que a gente quer também Então Você tem que sempre lembrar De chamar o grupo Que você está gravando Ou selecionar os aparelhos Que você está gravando Para poder estar Colocando aqui na Para poder estar Gravando direito Beleza? Então essa é uma forma De gravar A outra forma De gravar É o seguinte Se você Ó Está desligado Não tem nada selecionado Se você der um Story 3.1 Sem ter nada selecionado Ele cria uma cópia Do seu kill Olha Ele cria uma cópia perfeita Está vendo? Com o track Está vendo? Ele traqueou toda a sequência Então tudo que você tem Está com o track Entendeu? Agora você pode fazer De uma outra forma Você pode pegar Dá um Story Sem mexer em nada Pode ver que não tem nada selecionado Vou dar até um Delete Aqui Um Clear Não tem nada selecionado Você dá um Story 3.1 Ele vai fazer uma cópia Perfeita Do seu kill Está vendo? Do vermelho Ele fez a cópia perfeita Está aqui Agora você pega Chama os aparelhos Que você quer Coloca em verde Entendeu? Coloca o U no teclado Que é o Update Ó Sequência B.O. Porque o nome da sequência Está B.O. Vou até mudar o nome Dessa sequência Para não confundir Porque senão a gente vai confundir Com o primeiro e último kill Está vendo? Quando você Dá o nome para o kill E não dá o nome Para a música Para o label Para a sequência Ela pega Assume o nome do primeiro kill Ó Agora sim Ó Vou dar um Update Ó Sequência Aula Kill 3.1 Clicou em cima Ele mudou Ó Então está lá Está vendo? A gente conseguiu Dentro do Update Tem várias opções Tem várias opções Também Eu também não vou dar aula De Update hoje Mas Dessa forma Também funciona Está vendo? Você conseguiu Fazer uma sequência De De kill Sem tracking Está vendo? Ó Ele volta Normal para o azul São as duas formas Que você tem De incluir kill Depois que você incluir O seu kill Está feita a sua programação Se você clicar Tanto aqui Ó Dentro do Da linha de tracking Tanto aqui dentro Dentro da sua linha de execução Como se você abrir E clicar aqui Qualquer uma dessas opções Você consegue mudar o nome Vou colocar aqui verde Então você tem várias opções Para mudar o nome Você consegue mudar o nome Por linha de comando Também Mas eu não vou chegar Tão longe Entendeu? Dá para você fazer Uma linha de comando Para trocar o nome Também Mas daí já é aula de macro Quando você vai mexer Com comando e macro Também não vou passar aqui Mas você consegue Ó Bem fácil Só clicar com o botão Contrário Você consegue mudar o nome De tudo que você quer E se você Quiser vir aqui Nessa tela Ó Ó Botão contrário do mouse Pode ser aqui Ou pode ser aqui Botão contrário do mouse Certo? Para você estar abrindo Só a tela de sequência Certo? Ou então Você pode ir lá No executor Mas também Não vale a pena Só por curiosidade É o 230 Aqui é a página Que eu coloquei errado Aqui Ó Se você vir no 230 Clicar com o botão Contrário Você também abre Certo? Então você tem aí Várias formas de você Abrir a edição Aí Vamos por aqui Ó Lembrando que quando você Abre na sequência Você tem mais opções Daí você Seleciona Botão contrário do mouse Ó Aqui você pode Renumerar Tá vendo? Ó Eu quero mudar Mudar o skill Ó Renumber Ele vai trocar a numeração Quando você troca a numeração Aqui Entendeu? Eu vou pegar uma música Minha pra mostrar pra vocês Ó Pegar uma música oficial Ó Pegar a abertura mesmo Ó Tá vendo? O kill 4 O kill 4 é goal Tá vendo? Aqui tá meu kill 4 Se eu pegar aqui Ó Dentro do meu timecode Tá aqui minha abertura Tá vendo? Vou colocar Vou dar um edit Na abertura Ó Ó O kill 4 tá aqui Tá vendo? O kill 4 Tá vendo? 1 minuto 21 segundos 06 Certo? Ó Vou pegar aqui Ó Pegar o kill 4 Ó 4.5 Ó Ó Mudei o número dele Tá vendo? Ó Dentro do meu timecode 4.5 Entendeu? Então o timecode Ele vai atualizar Então se você precisa Já tem timecode pronto Você quer atualizar alguma coisa Você pode atualizar Que ele Que ele não vai atrapalhar Sua programação Não vai atrapalhar Seus timecodes Não vai atrapalhar nada Então Aqui dentro Você pode Tá mudando a numeração Voltar lá pra nossa Programação normal Quando eu comecei Lá atrás a mesa Tava na música Sabra a noite Beleza? Eu vou selecionar De volta A nossa música Aqui Certo? Então tá aqui Então a gente tá com Com a programação De volta Que a gente tava Então é isso aí Continuando aqui Ó Dentro da Da programação Aqui ó Você consegue Ó Selecionar Tá vendo? Tá selecionado De 1 a 6 Ó Tá selecionado De 1 a 4 Ó Vamos supor Que eu quero Renomear 1.1 Ó Só selecionou Os 4 Que eu mudei A seleção Embora eu tenha Selecionado Tudo Aqui dentro Eu consigo mudar A seleção Que eu quero Entendeu? Consigo Mexer na seleção Essa parte aqui Você consegue Fazer Uma Uma Por exemplo Eu quero Numerar De 0.1 De 1 em 1 Ó 0.1 1.1 2.1 3.1 Tá vendo? Eu quero Numerar De 0.1 A 0.1 Ó 1.1 1.2 Tá vendo? Você pode Criar Os intervalos Do jeito Que você achar Melhor Pra sua Programação De fábrica Vem o 1 por 1 Que você Só o número inteiro Certo? Você consegue Mudar a cor Ó Vou selecionar O vermelho Por exemplo Aqui ó Ó Lembrando Você sempre Tem que Botar o botão Ao contrário Do mouse Dentro Da linha De numeração Se você Colocar Dentro Da linha Onde Tá escrito Aqui Você vai Trocar De Nome Se você Colocar Dentro Do trigger Você vai Mexendo Trigger Assim por Diante Cada linha Tem a sua Função A função Que você Ativa Essa Essa tela Aqui É dentro Do número Tá? Daí você consegue Trocar de cor Colocar aqui É vermelho Colocar aqui Vermelho Tá vendo? Você consegue Personalizar O seu Kill Você consegue Bloquear Um kill Tá vendo? Você chamou Vou dar um Block Que Você Tá vendo? Pode ver Ele tirou Todos os Tracks Ele transformou Tudo em Programação Normal Tá vendo? Se você For lá E dar um Block Ó Eu dei um Block No 4 Ele voltou A ser Tracking Se eu Pegar Selecionar Tudo E dar um Block Em tudo Ele volta A ter os Tracks Normal dele Beleza? Isso daí Já é uma Programação Mais avançada Dei só Por curiosidade Que eu Tava falando Tudo da Tela Peço desculpa Pelo barulho Mas O povo Aqui no meu Prédio É muito Me educado Gente Os caras Querem ficar Gritando Nego Fica na janela No quarto Andário E a pessoa Lá embaixo Conversando Gritando É meio Zoado Mas Foda Porém Condomínio Às vezes É chato Mas Tá aqui Tá vendo Como mostrei Tudo Não era justo Não montar Isso Não mostrar Essa parte E o Delete Você escolhe O que você Quer apagar Se você Precisa Apagar Algum Kill Seleciona Ele vai Perguntar O tipo De Delete Eu já Dei aula De Delete Também Só mostrando Que dá Para deletar Por aqui Também Certo Então é isso Aí Continuando Um pouquinho A aula Aqui Para não Ficar Só no Incluir Kill A gente Pode copiar Kill De uma Sequência Para outra Também No meio Assim Quando eu Estava Conversando Com o Jorge Ele falou Que também Queria Aprender A copiar O Kill Certo Então Seriam Duas Dúvidas Mas É condizente Com o que A gente Está Fazendo Então Vou Mostrar Aqui Também Se Você Quer Copiar Um Kill Vamos Supor Que Você Está Aqui Abriu Em Branco Vermelho Verde E Azul Você Quer Copiar O Branco É Para Entre O Verde E Azul Certo Você Quer Colocar O Branco Aqui Embaixo Você Dá Um Copy Quando Você Coloca O Copy Se Daí Você Quer Copiar Entre O Verde Azul 4.1 Ó O Que Vai Acontecer Ele Continuou Está Vendo Ele Copiou O Branco Só Que Ele Manteve O Verde Por Que Lembra Que Eu Falei Para Vocês Que Ausência De Cor É Diferente De Cor Branca Então Como Você Não Tem Nada Atributo Aqui Ele Copiou O Dimmer Para Cá Mas Ele Não Copiou O Verde Para Cá Então Sempre Quando Você Copiar A Cor Branca Você Tem Que Tomar Cuidado Com Esse Detalhe Se Está Realmente Branco Aqui Ou Se Está Sem Cor Aqui Certo Vou Apagar Copy Agora Vou Fazer De Novo Copy O 2 At 4.1 Vou Colocar Aqui Um Only Copy Aconteceu a mesma coisa Está vendo Continua no verde Vamos voltar Copy 2 At 4.1 Status Ele Fez O Traking Aqui E copiou Só o Branco Está Vendo Copy 4.1 2 At 4.1 Só o Status Viu Mesma Coisa Então Você Você Não Consegue Copiar Quando Você Não Tem O Atributo Ele Vai Sempre Respeitar O Atributo Que Você Fez E Não O Que Você Tem Agora Por Exemplo Se O Branco Tivesse Aqui Estore Aqui O 2 Agora Eu Tenho A Opção De Branco Aqui Está Vendo Copy 2 At 5.1 Vou Colocar Primeiro Sem Nada Sem Nada Ele Vai Manter O Branco Copy 2 At 5.1 Só Status Ele Vai Manter O Branco No Final Copy 2 At 5.1 Copiar Só O Que Ele Copiou Copiou E Manteve O Azul Então Esses Detalhes Tem Que Prestar Atenção Quando Vocês Vão Fazer A Copia De Vocês Que Tipo De Copia Você Quer Fazer Que Tipo De Inserção Você Quer Fazer Então É Isso É Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Lembrando Que Esse Vídeo Já Existia No Canal Como Falei No Começo Certo Eu Incluí Ele Eu Vou Colocar Ele No Lugar Do Vídeo 5 Esse Vai Passar Seu Vídeo 5 Que Agora Tá Mais Tá Mais Explicado Tem Mais Coisas Vou Pegar Aquele Vídeo Antigo Vou Passar Para Uma Área Que Já Tem No Canal Por Enquanto Tá Gravado De Uma Forma Antiga Beleza Vou Dar Uma Arrumada Então A gente Vai Ter Um Vídeo Novos Nesse Sentido Mas Sempre Quando Eu Vou Gravar Um Vídeo Novo Desse Eu Vou Colocar Um Pouco Mais De Informação Mais Atualizado Então Se Caso Você Já Viu O Vídeo Pode Ver De Novo Sossegado Que Sempre Vai Ter Alguma Coisa Nova Para Estar Assistindo Beleza Então É Isso Se Gostou Deixe O Like Se Não Gostou Deixe O Deslike Mas Não Deixa De Interagir Com O Vídeo Beleza Um Abraço E Até A Próxima Próxima Obrigado.